Muito bem, deputado Pompeu de Matos, com a sua capacidade de oratória e poética também, como sempre tem nos brindado aqui nesta casa. Nós temos que caminhar para o encerramento desta comissão geral. Teremos sessão extraordinária às 13 horas. E eu queria, portanto, agradecer a todos os que participam desta comissão geral, agradecer a Rita Feitosa, que fez aqui a sua exposição, agradecer ao Jair Ferreira, agradecer ao Reinaldo Fujimoto, agradecer aos parlamentares que acompanharam e participaram desta sessão, dizer, nobre deputado Pompeu, que esse é um tema denso de interesse da nação, de interesse do povo brasileiro, de interesse da soberania nacional, mais do que nunca ele é atual. Nós temos o dever de legar às próximas gerações instituições públicas na área financeira mais sólidas e mais completas, mais capazes de produzir o desenvolvimento do que as gerações anteriores. Nós estamos falando aqui de instituições seculares, e não podemos imaginar que elas estão superadas, muito ao contrário, pensar em reestruturação no sentido de fortalecê-la, e não de esvaziá-las. Esse é que deve ser o sentido do esforço da nação brasileira em torno desse tema. E é interessante que a gente vem aqui e abre um espaço para aqueles que estão falando que querem fazer a reestruturação possam se posicionar, e eles não vêm aqui. Não vem aqui uma voz para dizer por que eles querem esvaziar essas instituições públicas. Nós estamos aqui esboçando argumentos justificativas, fartas, para não permitir o seu esvaziamento. E aqueles que são favoráveis ao desmonte não aparecem aqui. fogem do debate. Por que fogem do debate? Por que não querem discutir? Por que não querem enxergar que isso é uma demanda que está lá na ponta, como você disse, deputado Pompeu de Matos? Como esses vão se apresentar lá, justificando o fechamento de agência da Caixa Econômica do Banco do Brasil, o seu processo de demissão, de esvaziamento? Como farão? No ano que vem tem eleição. Esse é um debate que tem que estar presente. A sociedade brasileira quer participar, está acompanhando e se posicionará em relação a temas densos, como esse relacionados ao Banco do Brasil. Esse debate não se encerra. Ele será permanente nessa casa. Será permanente na sociedade. E o chamamento que eu faço é que possamos discutir cada cidadão brasileiro, na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa de cada município, chame a comunidade para debater que papel tem o Banco Público que está lá ou que deixou de estar. Como é que é a relação da sociedade, da economia com essas instituições? Eu dizia ontem, estive com o prefeito de Serro-Holândia, falando de Mairi, falando de Vaza do Poço, três municípios num raio de 50 quilômetros que as agências estão fechadas do Banco do Brasil. E quando você chega na agência do município próximo, em Jacobina, em Capim Grosso, falando aqui da realidade da Bahia, as agências não comportam mais, as pessoas estão sem condições de ser atendidas. Parece que é um favor. num setor que tem alto retorno, o lucro dos bancos no sistema financeiro brasileiro é uma coisa pornográfica, é algo que é inqualificável, sugando energia da sociedade para o enriquecimento, a agiotagem. É isso que nós temos percebido. Então, esse é um debate necessário. Tem uma frente parlamentar em defesa dos bancos públicos nesta Casa. Nós queremos que essa frente tenha cada vez mais intensidade, mais efetividade, mais debates, traduzir no cotidiano um debate permanente em defesa dos bancos públicos aqui no Parlamento Brasileiro para que possa repercutir na sociedade, para que possa repercutir entre todos nós. Eu queria fazer um agradecimento especial a todos que lotaram aqui esse plenário, que foi bonito esse plenário, aqui repleto de amarelo, predominando a cor amarela, que é a cor também dos bancos públicos, a cor do Brasil, que é tão expressiva, de vários segmentos, agentes comunitários de saúde, de vários segmentos da organização social do nosso povo, transmitir naturalmente um abraço especial aos baianos e baianas que estão aqui, são muitos, olha aí, que vieram aqui prestigiar, agradecer realmente a cada um de vocês pelo brilho que tem demonstrado. O Pompeu aqui afirmando que também quer transmitir um abraço e o seu compromisso em defesa do Banrisul, que é um dos poucos bancos estaduais que ainda resiste nesse país, portanto, é justo e correto esse empenho que é sempre permanente do deputado Pompeu de Matos. Tendo sido alcançada a finalidade dessa comissão geral, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.